E aí galera, beleza? Dê letra na área. E a crise no Corinthians, hein? Depois da derrota para o Juventude, o craque Neto desceu o pau no treinador e também na diretoria. E ainda cravou ao vivo no programa que o Corinthians vai cair pra segunda divisão. É uma vergonha, Hugo, que você jogou ontem. É uma vergonha vocês todos que viajaram aí. O Igor, do Telesporte, viajou. O que o Augusto Mello falou na campanha dele? Veloso, Souza e Maravilha. Queria cortar essas viagens. Queria cortar viagens, queria cortar empresário. O cara estava lá dentro, pô. Nada contra você, Igor. Muito pelo contrário. Mas isso é um absurdo. Pô, você pegar aí, aí você bota o Hector Hernandes. O cara, o Zé Bonito, pô, o cara bonito, lindo, mas não joga. Deu pra perceber que ele não joga. Se ele for fazer vários gols, se ele meter, aí pode arrebentar comigo, não tem problema nenhum. Mas dá pra perceber, fizeram dois anos de contrato com ele. Olha o que vocês estão fazendo. Essa administração, eu vou falar só. Aí depois eu mostro as outras. Por isso que o Corinthians vai... Você acha que o Corinthians com 14 jogos ganha 5 jogos? Você ia ganhar, mas não acredito. Não, você acredita? Você acredita? Não, não. Você acredita? Eu tô achando que não vai cair. Não vai cair? Não vai cair. Ô, Vila, se acontecer isso, eu vou botar você duas vezes na semana. Por isso que ele tá falando. Por quê? Eu li o meu mapa astral. Primeira vitória vai ser domingo, já conta o título também. Você acredita nisso, meu filho, por Deus? Não, eu acredito. Por que você acredita nisso? Você acredita em doente, mula sem cabeça. Eu tô que acredita. A loira do banheiro, você tá acreditando nisso agora? O Corinthians fez um belo jogo contra o Fortaleza. Olha lá. Perdeu, mas não mereceu perder. Verdade, verdade. Não mereceu perder. Verdade, jogou bem contra o Fortaleza. Jogou bem. Jogou bem contra... Você acha que o auxiliar, que é o filho, vai dar bronca no pai, cara? Vai pensar diferente do... Pô, para com isso, cara. É o pobre filho. Ah, mas o Emiliano é muito bom. Só o Fortaleza é ele ser ruim. Que um monte de gente falou isso pra... Peraí, esse cara é pior do que a encomenda. O Ramão Dias vai levar o Corinthians à segunda divisão. Fui contratado pra isso. Mãe, ele... Cara, vocês contrataram um cara que o seu Vasco só não caiu. Ah, mas ele entrou com nove pontos e terminou com 32. É uma hora de bora. Ah, para, velho. Para com isso. O Corinthians... Cara, eu tava vendo ontem. O Cid, ele falou, olha, mandou lá pra mim na rádio o que a criança tava fazendo. Os jogadores que foram contratados do Corinthians de 2014 até 2024. Dez anos. Você não tem ideia. Ser corinthiano, você fala, não é possível. Isso aqui foi tudo armado. Se você... Olha, o Cascão, pede pro Cid, ele passar pra você. É impressionante. Pô, você pega o Corinthians, vai com juventude. Pô, vai perder. Tá tudo certo aí pro Corinthians. Pra você não cair. Mas uma falta de interesse. Um time que não dá um pontapé. Pontapé faz parte da regra, né? Você pode fazer falta, né? É dura, chegada na bola. Você pode chegar duro. Você pode ter intensidade. Você pode marcar os caras diferentes. No jogo de ontem, fazendo... Pô, o Nenê, com 40 anos, ele veio e deu uma porrada no Roberto. O Nenê, com 40 anos, ele veio e deu uma porrada no Roberto. Pô, mas do jogo. Pô, tinha que tomar cartão amarelo? Tinha. Não tomou. Não, não tomou. Mas ele chegou, Paulo. Não, não tomou, não. Pô, ele fez, não tomou. Chegou. Não, o Corinthians não marca ninguém. Não se expõe. Jogadores medíocres. Na sua... Na maioria dos jogadores medíocres, que no Aurelio é mediano, falar a verdade. Você tá passa de ano. Mas jogadores que... Você bota um centroavante pra jogar, que é o Roberto. A bola não chega pro cara. Aí, quando a bola chega, ele só toma atitude que não tem muito a ver. Certo? Aí, pô, até que jogou bem ontem, na medida do possível. Aí, você bota um centroavante junto. Você tinha o Giovani, que é... Se deixar jogar, ganha a posição do... Ganha a posição do Roberto, o Roberto vai ter que jogar. Não, aí eu boto o Espanhol, que chegou faz três dias. Eu boto o cara pra jogar. Mas qual é a visão desse treinador ridículo que tá aí? Se é treinador de time pequeno, cara. Se não é treinador de Corinthians, tem que mandar esse cara embora. Porque ele não enxerga o que tá acontecendo. Cabe nada? Ele não enxerga. E ele não enxergando, ele não passa pros jogadores. A gente tem aqui os meninos... Não precisa mostrar, não. Tem os meninos aqui que jogam no São Caetano. Tem dois professores aqui. Se o professor não ensinar... Se o treinador não ensinar... Mas como é que vai aprender? Aí você pega quantas bolas foram cruzadas ontem. Quantos chutes foram dados. Quantas vezes o Félix Torres fez uma grande jogada. Quanto desarme fez esse cara. Esse cara é uma mentira de zagueiro. É uma mentira. Uma mentirosa. 32 milhão. Nossa. 32 milhão eu comprava o Gabigol. Gabigol. Três anos... Não sei, vai. Um ano e meio de contrato. Tá aqui 30 milhão pra você. Pô, aí vocês contrataram o Félix Torres. Jogadores. Aí tá todo mundo lá. É uma zona total. Sabe? É um desrespeito com o torcedor. Que daqui a pouco vem outra ação. Trabalhista. Porque vai vir. Vem. Né? Ainda mais num momento como esse. Toda hora vai vir. Que já é tudo certo. Já é tudo... Aí o Andrés. Aí o Duílio. Aí o Roberto. Aí vocês todos. Ó, vamos pegar o impeachment dele. Que fez coisa errada. Tem que ter o impeachment. Mas deveria de ter. De quem contratou o Léo Príncipe. Que foi você. De quem fez os negócios com a Nike. De quem fez o negócio com a Tausa. De quem fez o negócio do Juscelet. Ninguém teve nada. O Corinthians é só dando. O Corinthians é uma mãe tremenda. Uma mãe, uma mãe, uma mãe. E os filhos. Que não são filhos. Que pior que outras. Coisas, né? Aí os caras mamando na teta nesse clube. Há mais de 20 anos. Há mais de 27 anos. Mamando nas tetas. Há mais de 27 anos. De não pagar imposto. Não pagar jogadores. Pagar juros em cima de juros. Fizeram com o estádio. O que vocês fizeram com o estádio. Isso é impeachment. É. O que vocês fizeram com o estádio. Renovação e transparência. Isso é impeachment. De todos os bairros que vocês colocaram. Dos vasos sanitários. Dos elevadores. Vocês deveriam receber impeachment. E o corintiano. A gente que está aí no meio da rua. Porque a gente vai na rua. Vai cair, Neto. Falei, vai. Mas não ser corintiano, Neto. Você não pode... Não, deixa eu falar. Se um time que jogou 24 partidas. Ganhou 4. Tem 14. 14. 14. 10 mais 4. Que por isso era o meu número. 14. Só ganhou uma fora do Bahia. Só ganhou uma fora do Bahia. Só ganhou uma fora do Bahia. Certo? Então vamos lá. Aí eu vi o Fleto. Na Nel Team e Carena. Eu não sei. É Flamengo. É São... Botafogo. Botafogo. Não, é na Nel Química. Não, não. Não, é na Nel Química. É Palmeiras. São Paulo. Bahia. 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 Atlético-NN. Flamengo. Atlético-NN. Internacional. Falei aleatoriamente. Do 7. Não ganha 2. E pra ganhar 2 vai ser no sacrifício. Desculpa de falar isso pra vocês, corintianos. Desculpa pro Ulisses. Meu grande amigo Ulisses que tá aqui. Que daqui a pouco eu mostro o livro dele que eu frisei aí, né, Robson? Bota o livro do Ulisses aí que é um juiz incrivelmente maravilhoso. Delito, Torcedor, Esporte, Violência e Direito Penal. Ulisses Augusto Pascolati Jr. Parabéns pra família toda desse juiz incrível que é. Direito, delito, Torcedor. Entendeu? Que por sinal, vocês têm que triturar isso aí. Né? E eu vou ler. Dá pra entender. O que eu quero dizer é que esses 7 jogos, ou os outros 7 que vão ocorrer, não são esses 14 jogos. É o do ano passado. É do ano retrasado. É a tausa. É... Execução. 11 meses de salário atrasado. Só execução. Só execução. Trabalhista. É coisa que não vale. Por exemplo, vai de bete. É, vai de bete. Todos. 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 Não é só... É de lá e de cá. Ah, claro. De lá e de cá. Ah, então quer dizer que o Curitiba vai cair esse ano que é culpa do Augusto? Não. Isso foi deixado pelo Duílio. Foi deixado principalmente pelo Andrés. Que é ele que fez tudo isso. Ele que fez tudo isso. O Corinthians está quase 30 anos na berlinda. Na berlinda de negociação que ninguém sabe nada. Bom, vamos lá. Alguém sabe da negociação do Iroberto e dos meninos? Não. Não. Claramente não sabe. Alguém sabe o que aconteceu com relação a tausa? Alguém sabe em relação ao Juscelino que não tinha dívida nenhuma, 33 milhões? Alguém sabe do estádio? Tudo que foi colocado de mármore, de cadeira, de não sei o quê. E falta acabar o estádio ainda. E não sei o quê. Falta acabar. Alguém sabe? Toda hora vamos pagar o estádio. Dez anos que o Corinthians paga juros. É como se fosse você. Essa televisão aqui está me deixando... Eu tenho toque. Deixa ela reta. Isso, deixa ela reta. Não sei se pode atrapalhar ali. A verdade, assim, não vai cair por causa do jogo. Já caiu. E tudo que fez, meu louco. Os jogos que faltam são jogos duros para o Corinthians. E a gente vê que o rendimento não é daquele time que demonstra uma reação. É um time que está tendo dificuldades nos jogos fora de casa, nos jogos em casa. E eu acho que o que tem atrapalhado também o Corinthians, a gente vê o elenco do Corinthians hoje, eu acho que falta acreditar na figura do presidente. E teve uma cobrança muito pesada para cima dos jogadores depois da partida contra o Juventude. E as polêmicas declarações após o jogo que revoltaram a torcida. E o Tales não, a gente vai chegar bem também, mas não quisimos arriesgar a muitos dos jogadores também, porque sabemos, como eu falei também na primeira vez, a prioridade é o brasileiro. Então hoje não quisimos arriesgar muitos dos titulares, porque sabe que em três dias a gente tem uma final. E o Tales, graças a Deus, já está bem. Qual é o tamanho desse jogo contra o Flamengo para vocês? O jogo mais importante do ano, como está sendo todos. A gente sabe da nossa responsabilidade. Não está faltando comprometimento, não está faltando vontade. Está faltando um pouquinho de sorte, a gente vem jogando bem no campeonato brasileiro. Acho que falta um pouquinho mais de eficiência. E aí você acredita que o Corinthians vai conseguir escapar desse rebaixamento? Coloca a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. Se quiser dar aquela moral, também é muito fácil. É só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.